Olá, sejam bem-vindos, hoje vamos-vos apresentar aqui a Vanelli 752S, modelo novo, modelo gama 2020, este modelo muito bonito, com uma apresentação excelente e com um corpo muito, muito engraçado. Como veem, aqui uma frente bastante agressiva, porqueta invertida, da Marzocchi, já estamos a falar em material já com alguma qualidade, a Vanelli já nos tem vindo a apresentar excelentes modelos, com excelentes motas. Esta é mais uma, modelo muito, muito bonito, muito, muito agressivo e com uma imagem espetacular. A mota está mesmo, mesmo muito bonita. É uma mota para rondar os 7.500 euros, mais a legalização. Portanto, uma mota dentro desta gama, dentro do preço. Aqui, vem com alguns pormenores, escape, aqui muito engraçado, muito bem conseguido. E este motor, bastante preenchido. Portanto, aqui uma excelente mota. Não se esqueçam, subscrevam o nosso canal, venham fazer parte, deem a vossa opinião, o que é que gostavam de ver. Nós vamos vos mostrando as novas novidades e o que vai aparecendo. Esta é a Vanelli 752S, muito bonita. E ficamos com esta imagem desta mota, desta excelente mota. Fiquem bem, fiquem seguros. Até ao próximo vídeo. Fiquem bem, fiquem bem, fiquem bem.